Em 2001, nasceu um projeto com vontade de explorar caminhos, traçar sonhos, consolidar métodos e filosofias de aprendizagem. O Colégio Novo da Maia cresceu como estabelecimento de ensino privado, com uma missão assente na qualidade e no sucesso, que permite, pela exploração de todas as potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor. Promovendo o desenvolvimento pessoal e social da criança, privilegia a participação da família, atribuindo a todos um papel ativo no princípio fundamental de uma educação para a vida. Foi segundo este modelo e esta filosofia pedagógica que o Colégio Novo da Maia pautou os seus primeiros anos de vida. O primeiro dia do Colégio foi uma experiência única e compensadora e muito inquietante. Os valores sempre existiram, assentos na participação, no respeito e na solidariedade. A missão existiu a partir do momento em que conhecemos a nossa comunidade educativa e conhecemos as suas expectativas e as suas necessidades. Cientes da importância de uma formação global, capaz de valorizar o potencial das crianças, procurou-se sempre educar os alunos de forma a serem autónomos, de olhos postos no futuro. O Colégio Novo da Maia tem como modo educação para o futuro. As sociedades pós-modernas exigem uma educação diferente, muito voltada para o ensino da excelência e o Colégio tem esses desiderados. Educar para o futuro é educar para o compromisso, para a implicação. Neste contexto, a cultura colaborativa passa, sem dúvida, pela troca de experiências e de saberes que conduzem a novas aprendizagens. No Colégio Novo da Maia, educar para o futuro é exercer uma pedagogia ativa, com base no conhecimento científico, na dimensão humanista e na vivência democrática, onde os valores da cidadania, solidariedade, inovação e responsabilidade são preponderantes. No que diz respeito às atividades extracurriculares aqui no Colégio, nós temos uma oferta bastante eclética, tendo neste momento mais de duas centenas de alunos a frequentar dentro de todas as atividades que propomos. Digamos que é uma visão muito global do aluno e pretendemos que, paralelamente às questões académicas, a nível cultural, a nível artístico, a nível desportivo, os nossos alunos possam ter um desenvolvimento pleno. Espaços e atividades de enriquecimento curricular que consolidam um ensino articulado e sequencial que inspira a descoberta e aos melhores resultados. O Colégio Novo da Maia orgulha-se de todo um percurso que já o levou a importantes conquistas no ranking oficial das escolas. Ficamos muito orgulhosos com os resultados obtidos a nível oficial do ensino básico, que são um reflexo do dia-a-dia que é vivido no Colégio e cujo mérito pertence aos professores, aos alunos, aos pais, aos coordenadores, à direção. Portanto, é o fruto do trabalho de uma equipa que está muito motivada e que todos os dias procura fazer sempre melhor, melhor, melhor. Tudo o que se vive é fruto de sinergias com muito mais para fazer e aprender, com mais para construir. Rumo ao futuro. Colégio Novo da Maia. Educar para o futuro.